Epa! Ô, meu irmão! E aí, meu irmão? Tava pra onde, rapaz? Rapaz, você não acredita. Que foi? Fui preso. Ha! Fui preso. Falaram que eu tava fazendo gaiofa com a viatura da polícia lá. Me prenderam, moço. Me deram uma taca. Olha minhas costas aqui pra tudo ver como é. Deixa eu ver. Erra de égua. Bateu dizendo que eu fiz gaiofa com a viatura. Eu nunca nem cheguei perto de viatura na minha vida. Da viatura da polícia? Foi, da polícia. Ah, foi normal. Como é que é? Foi. Ele que tava brincando lá com o policial. Rapaz, não acredito, não. Pensaram que era tué. Que parece um com o outro. Não foi eu, não. Foi o Fábio. Apanhou no seu lugar. Olha ele. De novo? Não, mas... Tu não sabe fugir? Tu é bobo? Tá dando bandeira aí? De novo eu paguei o pato por causa de tu. De novo? Não, eu não tenho nada a ver. Eu vim pra fazenda e me esconder. E tu é... Sai daqui, Roberto. Não, porque eu tinha que falar a verdade, não sei. 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 Não sei.